Música Aqui nos estúdios da TV Transamérica já está presente a Vera Rosa Ela que é comunicadora, apresentadora de TV, tem o seu programa aqui todas as terças-feiras, às 10 horas da noite E exibindo também em outros horários, no domingo, às 18 horas, no sábado, às 18 horas E também às quartas-feiras, no período da tarde Deixa eu dar um boa noite muito especial para ela, Vera Rosa Boa noite, é um prazer ter você aqui, tudo bom? Boa noite, Joãozinho, olha, eu fico muito contente com o teu convite Primeiro eu tenho que pedir desculpas para o telespectador Porque eu estou um pouquinho sem voz Mas eu não podia deixar de vir prestigiar o teu programa Legal Vera Rosa, o telespectador de casa quer saber Você é casada, solteira, desquitada? Olha, eu tenho um namorado Tá namorando? Tá namorando Tem filhos? Tem uma menina de 23 anos É, tão bonita quanto a mãe Amanda Lira, cantora, compositora Ela pode ser acessada aí nas internets Cantora curitibana, que está fazendo sucesso hoje aqui em Curitiba Legal, você é natural da onde? Eu sou barriga verde, na verdade Eu nasci na cidade de Blumenau E estou em São José dos Pinhais aí há mais de 35 anos E o que que levou você a entrar na comunicação? Olha, a história é que eu era cinegrafista do prefeito Setim Lá na cidade de São José dos Pinhais E conheci o dono de um jornal lá da tua cidade, de Pinhais O Sadir Ricardo Ele fez um convite pra gente Olha, vamos assinar uma coluna no jornal Falei, Sadir, eu não sei como começar Mas se você me ensinar, eu aprendo E foram 10 anos de agora, Paraná E foi muito bom e a nossa carreira continua aí E você continua como colunista de jornal? Na verdade eu escrevo agora pro Folha da Mulher em São José dos Pinhais, mensalmente Exclusivo lá na cidade de São José dos Pinhais Exclusivo lá na cidade de São José dos Pinhais Legal Vera Rosa, quanto tempo faz que você já está no ar? Está na televisão apresentando o seu programa? Olha, dia 23 de outubro vai fazer 7 anos que eu estou aqui na TV Transamérica Então agora já Agora já Agora já nesse mês Agora já daqui a pouquinho esse mês Estamos comemorando aí já 7 anos no ar ininterruptante Você muitas das vezes quebra o protocolo e sai da sua região Que é a sua cidade, São José dos Pinhais Onde você trabalha, onde você mostra na televisão As coisas boas que estão acontecendo Lá não só na parte de política Mas os empresários, as empresas, o shopping E você muitas das vezes sai também pra região metropolitana Principalmente esses Pinhais, né? Saio sim, Joãozinho Na verdade, assim como eu comecei no jornal de região metropolitana E circulava Campina Grande do Sul Quatro Barras, Fazenda Rio Grande, Araucari, Campo Largo Nessas cidades a gente tem bastante abertura E tem assim, fãs que acompanham o trabalho da gente E isso é muito bacana Porque manda um e-mail, conversa com a gente na rede social É muito legal Então não tem, Joãozinho, como não sair de vez em quando E estar mostrando um pouco das cidades da região metropolitana E claro, um carinho grande por Pinhais Porque eu tenho parentes lá Eu cresci lá em Pinhais também Então quer dizer, é tudo muito junto pra mim São José em Pinhais, Piraquara também Como é que é, Fábio? É pra perguntar pra ela Se ela já se candidatou a vereadora Já se candidatou a vereadora Não, nem nunca vou me candidatar E pode usar essa gravação aí Se já temos um político na família Eu tenho um irmão que é secretário Já foi secretário por três gestões em São José dos Pinhais Tá na sua quarta gestão Trocou de prefeito, mas agora voltou ao grupo político Ele tá lá Então um político na família já tá ótimo Agora eu pergunto pra você Você é comunicativa Ai, mas é que eu gosto de falar Tá na mídia Veja só, eu sou, dizem que o alemão não gosta de falar Minha descendência é alemã com português Mas eu sou nascida num estado, Santa Catarina Que o povo gosta de conversar Eu acho que essa é minha vantagem Mas nunca assim me passou pela cabeça Já tive convites Já tive três convites pra sair nas eleições Mas assim não, não é meu perfil Eu quero comunicar com as pessoas assim Mas é aqui, é ali, é olhando pra câmera E falando, olha, pra você de casa Falando com as pessoas na rua Mas eu não tenho perfil pro mundo político Pra estar à frente de ser uma pessoa política E você sempre tá fazendo também os seus programas Voltado à nata, né? Pessoal da alta sociedade Olha, Joãozinho, há controvérsias Mudou muito essa história assim De colunista social, nata, high society Eu busquei na minha carreira E eu falo isso com muita tranquilidade Enquanto alguns pensam assim Em mostrar só o lado social Eu quero fazer um colunismo social informativo Ou seja, eu quero mostrar pras pessoas O que está acontecendo na minha cidade Aí ou na região metropolitana Enfim, aonde eu estiver Eu já fiz várias coberturas fora do estado E aonde eu estiver eu quero elevar a informação Mas não com futilidade, Joãozinho Eu quero levar com conteúdo Então eu me foquei em falar com conteúdo pras pessoas Então eu gosto de falar de esporte, de cultura, de lazer De entretenimento, muito de saúde Eu tive dois diagnósticos errados De médicos que não poderiam estar no consultório médico clinicando E isso me fez entender que eu tinha que falar pras pessoas Que como eu, não tinha noção do que eram as doenças Que eu estava sendo diagnosticada E eu não tinha a doença Eu não tinha Então quer dizer Eu quis focar o meu trabalho também Depois dessa experiência Olha, eu vou falar de saúde Em uma linguagem simples Eu e você Para que as pessoas entendessem de uma forma simples Se defender de maus médicos Bela Rosa, você além de ter o seu programa Aqui na TV Transamérica O que você faz da vida Além de você ser apresentadora? Bom, eu tenho uma agência de comunicação Lá em São José dos Pinhais A Vera Rosa Comunicação E nós temos um site na internet Aliás, há 15 anos era site, né? Aí agora ele passou por uma reformulação Há dois anos atrás transformamos em portal E hoje então a gente lançou no mês de agosto Tem o VR News VRnews.com.br Então ele é um veículo de comunicação eletrônico diário E que então fala mais sobre São José dos Pinhais E a região metropolitana de Curitiba E como eu te falei Sempre levando muita notícia De esporte, lazer, cultura Claro que tem a parte política também Mas a gente realmente quer mostrar o que está acontecendo Eu acho que é nossa obrigação Sempre tem atualização Sempre atualizando, né? Diariamente VRnews.com.br E essa pessoa que está em casa Já pode acessar agora Já pode acessar agora Pode curtir nossa fanpage no Facebook, né? Portal VRnews é a nossa fanpage E também a nossa fanpage da Vera Rosa Comunicação Que atende São José dos Pinhais e Curitiba E nós somos especializados em assessoria de imprensa e eventos Então lá em São José dos Pinhais Quando os empresários querem Nós focamos em festas empresariais Quando os empresários querem organizar uma festa Seja de aniversário De aniversário do seu empreendimento Inauguração eles nos procuram Para que a gente organize a festa E como a gente costuma brincar Fazer o ferro Legal Tá gostoso a conversa Com a Vera Rosa, né gente? Você tem parentes que moram em Pinhais? Eu tenho minha família que mora em Pinhais Lá o Cristóvão da Rosa Ele é Você vê como é que o mundo é pequeno? O proprietário do supermercado Elisa Lá no Jardim Elisa Você vê como é que o mundo é pequeno? Eu cresci lá naquelas redondezas Naquela vila E eu moro do lado do supermercado Elisa É verdade Você vê que não sabia que ele era seu parente Eu cresci ali naquele bairro Eu conheço um parente seu Que mora e também trabalhava com carro de som Em São José dos Pinhais Não lembro o nome dele Que também ele falou que era parente do Cristóvão E Dix de Passagem Um excelente carro de som Era uma van na época Você lembra dele? Sim, é o Júnior, meu sobrinho É, seu parente também Isso Tá todo mundo na comunicação Todo mundo tem que estar na comunicação, né? A gente, acho que tá meio no... No sangue? No sangue já Antes de você deixar as suas considerações finais Você tem aqui um minuto Pra você falar o que você quiser Agradecer o telespectador Agradecer os seus empresários A que te patrocina Agradecer as pessoas que vestem você Que faz a sua unha Fica à vontade Olha, você inclusive falou do comercial, né? Eu acabei virando modelo dos comerciais do nosso programa lá A gente sempre tá envolvido Não adianta, né? Mulher já gosta de salão Já gosta de beleza Então um abraço lá pro Gustavo Jugno de São José dos Pinhais Que cuida da nossa produção de cabelo Make, inclusive, né? Já cortei cabelo essa semana Mudei visual Depois de 10 anos aí Sem cortar o cabelo E ficava preocupada, né? Agora eu já gostei do resultado E a Zadala Boutique que veste A patrocina o programa Vera Rosa E dizer assim que A gente fica muito feliz Eu fico muito feliz Quando recebo um convite como esse Porque é como você falou no início do teu programa As pessoas conseguem ouvir a gente Outras coisas que Lá no nosso programa A gente não pode falar A gente não pode expressar algumas opiniões E de repente a gente quer que as pessoas Nos conheçam um pouquinho mais Saiba que Quando se fala em colunista social Ah, é glamour É só glamour É só festa E não é, gente Olha, colunista social trabalha E na verdade eu não me intitulo Como colunista social Na realidade eu sou empresária Do ramo de comunicação Mas assim É difícil trabalhar com comunicação Né? Só realmente que você que Sabe Porque vive isso O pessoal aqui da TV Transamérica É pra quem gosta Comunicação é pra quem gosta É por amor É muitas coisas que acontecem Na vida da gente Através da comunicação Que é muito legal Mas não é Eu sou uma pessoa Comum e simples Talvez a minha profissão As pessoas acham Que tem um pouco de glamour Por eu estar nas festas Mas eu Eu sou uma pessoa Que estou perto do meu público Bem simpática e bem simples Perto do meu público sempre E claro Convidar Joãozinho Pessoal Pra assistir O nosso programa Aqui na TV Transamérica Toda terça-feira 10 horas da noite E reprise aos sábados Às 18 horas E também Domingo também Pois é Domingo e na quarta Né? Você falou E quarta Olha, daqui a pouquinho Seu livro já está passando diário Aqui o meu programa É sinal que você é uma estrela Né? Estrela que brilha Né, gente? E assim Convidar o pessoal Pra conhecer também O portal VR News Vrnews.com.br E curtir um pouquinho mais Do nosso trabalho Conhecer Enviar sua sugestão de pauta Quer aparecer lá no programa Da Vera Rosa Também manda pra gente Vera Rosa Arroba verarosa.com.br É o nosso e-mail Estamos totalmente À tua disposição Do teu público E do nosso público Aqui da TV Transamérica Obrigado, Vera Obrigada a você Boa noite Tchau 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 Obrigado.